Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra fazer mais uma proposta de maquiagem artística pra vocês A maquiagem de hoje é aquela famosa maquiagem do zíper E tipo assim, essa parte é a parte normal e a parte dentro do zíper geralmente a gente faz alguma coisa de diferente Alguns fazem como a pele estivesse arrancada Eu acabei fazendo uma maquiagem de uma caveira mais glam, um pouco mais de brilho, né? Quase uma mexicana da vida E resolvi descer aqui pra baixo e fiz a parte do pessoalzinho também pra dar um up a mais Se você quer conferir como que eu fiz essa maquiagem, fique ligadinho que a gente já volta com o tutorial Bom gente, voltamos, mas antes da gente prosseguir com o tutorial e você conferir tudo o que rolou Como que a gente fez essa caveira glam Já sabe, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e já se inscreve Vou botar aqui o botãozinho, é só lá se inscrever Ativa as notificações que assim que a gente lançar vídeo no YouTube vai avisar Com alguma dúvida em relação ao material, pode deixar aqui nos comentários, na caixa em box Vou deixar a relação dos materiais usados pra vocês, a marca, tudo certinho, tá? No nosso blog www.sobretudoviva.com.br Também vai ter algumas dicas popular a respeito da maquiagem e as inspirações que eu usei, certo? Se você não é inscrito nas nossas redes sociais, aproveita agora e já vai lá e se inscreve A gente tem Pinterest, Twitter, Facebook e Instagram, certo? Bom, sem mais é uma hora, sem mais é longas, confere o nosso tutorial de maquiagem de caveira Digo, zippo, barra caveira glam, certo? Um beijo, confere aí Agora eu vou pegar, vou começar a parte artística da maquiagem Que vai ser dentro dessa linha aqui Eu vou pintar aqui de branco, porque a parte da caveira, ela é branca, né? Vou pintar de branco Vou usar a tinta da Color Make Ai, seu cheiro, seu cheiro Eu vou pintar aqui de branco Só vou fazer um som do primeiro Faz devagar Ah, minha primeira caveira Vou pegar um pouquinho de pó da Louis Sense Ele é um pó meio branquinho Só pra selar um pouquinho Agora eu vou pegar a tinta da Color Make, também a preta Vou pegar um outro pincel E fazer um nariz A caveira O nariz da caveira Tipo um vezinho aqui E desce toda essa parte do nariz, tá? E desce toda essa parte do nariz, tá? E desce toda essa parte do nariz, tá? Legenda Adriana Zanotto 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 Agora eu vou voltar com a tinta branca e um pincel mais fininho para mim fazer a parte dos leitos que eu vou voltar com a tinta branca e um pincel mais fininho que eu vou voltar com a tinta branca e um pincel mais fininho e um pincel mais fininho e um pincel mais fininho. Com o pincel mais fininho e um 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 pincel mais fin Música Música Pega uma roupa de doze Música Música Quero descer um pouquinho aqui no pescoço Vou fazer tipo essas bolinhas da garganta que tem Descer aqui um pouquinho Vou tentar Ó a gente tem uma marcação natural aqui Vou tentar marcar Música 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 Gente eu só troquei meu brunço Pra mim poder descer aqui Aquela brunça tava atrapalhando Vou pegar a color make branca E vou começar a fazer o ursinho Bom Agora eu vou reforçar a parte Que tem que ser branca Aí depois eu vou pôr meus brilhos Minhas maquiagens sem brilho Música Vou voltar pro pincel esfumar no marrom Então Agora eu vou vim com esse pigmento da ponte Da minha ponte Deixa eu comer esse blu Música Música Agora eu vou colar o zíper Vou usar cola de cílios Música Música Bom gente Eu colei aqui O zíper E fiz aqui a parte de baixo Aqui também O que que eu fiz aqui? A gente tinha feito essa parte A gente pintou de vermelho aqui Como se fosse um músculo Aqui a gente fez como se fosse um vazio E aqui o rosto A gente pintou de vermelho Aqui no vermelho A gente fez umas listrinhas assim Pra representar os nervos Os brancos Com uma sombramentinha de mão Basicamente só fiz isso aqui E peguei o marrom do bronzer também E fui colocando entre as linhas Pra não ficar tão marcado assim Uma pra outra Só pra dar uma misturada Basicamente embaixo só foi feito isso Nada muito assim E foi colado o zíper Não mexi mais aqui na parte da caveira E passei um brilhinho aqui só no rosto Basicamente é isso E está pronta a minha make up Artística de zíper E caveira Bom, esse é o resultado Espero de coração que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixe seu joinha Ficou com alguma dúvida Pode deixar nos comentários E não esquece Se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreve, tá? Siga a gente nas nossas redes sociais Arruma blog sobre tudo Viva Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau